Oi e aí gente linda, tudo bem por aí? Esse daqui é o terceiro da nossa série Moicanos Tem mais outros dois penteados nesse estilo moicano Aqui ficou só um meio moicano, né? Mas também um penteado super bacana, bem descolado Não se esqueça do meu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal E ativar o sininho pra receber todo sábado uma novidade Gostou? Então não sai daí não, que eu volto já já Vamos lá, repartição desse cabelo Você vai pegar aqui, ó, na ponta da sobrancelha Entrar aqui E vai descer uma meia lua, ó Até meia orelha aqui Separa o cabelo de lá pra não te atrapalhar E vamos trabalhar só com essas mechas aqui A primeira mecha eu peguei E vou trazer aqui pra cima Com torcidinhos, ó Vou girando assim Vamos ver se eu não fico com a mão na frente, né? Ó, girou 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 Fui girando Agora eu prendo com o elástico de silicone Bem em cima, bem rente e bem apertado Vamos pegar mais uma mecha Fazer a mesma coisa Vim torcendo, torcendo, de baixo pra cima E prender com o elástico de silicone Rente e justo Ou apertadinho E lá em cima Vamos lá então Mais uma faixa Penteio aqui pra cima Se você quiser passar um gel Uma cera Você pode passar pra definir melhor Se você quiser fazer trancinhas disso daqui Você também pode fazer Eu vou continuar nos torcidinhos Bom gente Aqui eu vou pegar mais uma vez uma parte E vou seguir assim até terminar Toda essa área que eu separei na meia lua Agora eu vou agentar cada uma dessas mechas soltas Pra elas ficarem bem altas assim Você pode desfiar com pente fininho Com pente garfinho Pra elas ficarem mais arcadas Enquanto isso Eu quero mandar um beijo pra Anne De Peruíbe em São Paulo Muito obrigada Anne Por você participar E quero deixar aqui a foto Aliás um vídeo Do Vinícius Nogueira De Porto Feliz Em São Paulo Da trança dele Também estou deixando aqui embaixo O Instagram do Vinícius Da Hair Salon Muito obrigada pela participação Vinícius E aqui está o terceiro penteado moicano Desta série pra vocês Muito obrigada gente Pela participação Não se esqueça do meu like aqui embaixo De se inscrever no canal E configurar pra receber Todo sábado uma novidade Um super beijo Um beijo e até a próxima Música 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 Música